Espiritual da Suíria Doméstica, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração da manhã, liturgia das horas do Apocalipse. Nós estamos começando bem o dia com a Laudis, paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da Suíria Doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda para a gente iniciar a nossa oração da manhã. Aproveite e compartilhe nas redes sociais para que mais pessoas possam vir rezar junto com a gente aqui a liturgia das horas, que é a liturgia da santificação das horas. Uma liturgia importantíssima, que se reza quatro vezes por dia para os leigos. Se fossemos religiosos de mosteiro, seria sete, mas para nós que somos leigos, são quatro vezes por dia, assim como era também para os padres, era para ser e era para ser também para as religiosas, religiosos que fossem ativos. Então, estamos aí seguindo a igreja. Nós estamos seguindo a Santa Igreja e procurando a nossa santificação hora por hora. Vamos iniciar nossas orações, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Seja a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda. Pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Adoração à Sagrada Face. E Jesus seja bendito. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração do tabor. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Novena perpétua do Sagrado Coração. Meu Sagrado Coração de Jesus, minha confiança e esperança. Vós sabeis de tudo, ó Pai e Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis. Vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar. Vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas. Vós, bem sabês, divino coração de Jesus, como preciso alcançar de vós esta graça, essas graças que você precisa do Senhor com muita fé e muita confiança em Jesus. Legenda por Sônia Ruberti A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança. Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de nove dias, alcance essa tão linda graça. Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, Iluminai meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta vela está iluminando e testemunhando a nossa conversa, Sagrado Coração de Jesus, tenho total confiança em vós e cada dia que passa aumenta a minha fé e meu amor. Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instuístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, amém. Consagração e renovação diária, eu, infiel pecador, renove e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para de ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores e o próprio valor das minhas boas obras passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo o que me pertence sem exceção alguma, segundo o vosso agrado e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Invitatório. Abri, Senhor, meus lábios para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade para que possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Salmo 94. Salmo 94. Vinde, alegremos-nos do Senhor, cantemos a honra de Deus, Salvador nosso. Celebremos seus louvores e cantemos cânticos para a sua glória. Porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, que é sobre todos os deuses. Na sua mão está a terra e em toda a sua extensão, e a Ele pertencem os altos montes. Porque seu é o mar e Ele mesmo o fez e as suas mãos foram as que formaram a seca terra. Vinde, adoremos-no, prostremos e choremos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o Senhor nosso Deus e nosso seu povo que Ele sustenta nas suas pastagens as suas ovelhas que Ele conduz pela sua mão. Ouçam hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração como aconteceu no tempo da murmuração que despertou a minha ira. E no dia da tentação no deserto onde vossos pais me provocaram, apesar de terem sido testemunhas das minhas obras, quarenta anos estive virado contra essa gente e dizia, o coração deste povo anda sempre extraviado, eles não conheceram os meus caminhos e por isso jurei que eles não entrariam no descanso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos lá para a segunda parte e está na página 142 hoje. Então, dia nove de onze, São Teodoro, mártir. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó mártir invencível que só ao Cristo segues, a terra dominando, o céu é que consegues. A seu pedido, Cristo, perdoe o nosso crime. De nós afaste o mal, o pecado que deprime. Do corpo vosso partiu-se o vínculo profundo. A nós também liberte o que nos prende ao mundo. Glória seja ao Pai e ao Filho seu também. Ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. Quem sacrifica sua vida neste mundo, guarda para a eternidade. Antífona. Ouve, Senhor, a voz da minha súplica. Salmo 139, versículos 2 a 7. Livra-me, Senhor, do homem mau, livra-me do homem inico, os que no seu coração não cuidam, senão em injustiças. durante todo o dia armam batalhas. Eles aguçaram as suas línguas como a da serpente. Eles têm debaixo dos seus lábios o veneno dos áspides. Guarda-me, Senhor, da mão dos pecadores e livra-me dos homens inicos, que não cuidam senão em mim fazer cair. Os soberbos me armaram laços em segredo. Eles estenderam a rede para me apanhar e puseram junto ao caminho pedras em que eu tropeçasse. Eu disse ao Senhor, Tu és meu Deus, ouve, Senhor, a voz da minha súplica. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, nunca tinha o Espírito, agora e sempre. Ouve, Senhor, a voz da minha súplica. Só um minutinho. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos pedir, sim, ao Senhor que nos livre dos homens maus, das pessoas que são aí teleguiadas pelo demônio, mas também precisamos pedir ao Senhor que nos proteja, então, das insídias do mal, que usam essas pessoas para nos atingir, que usam essas pessoas para nos atacar. Você olha e você vê pessoas contra você, você vê pessoas perseguindo você, você vê incompreensão, calúnia, você vê perseguição, mas você não vê a parte espiritual e, então, estamos vendo pela metade. Porque nós não conseguimos, então, batalhar contra tudo isso se a gente não entender o todo. E o todo é, você está no meio de uma guerra espiritual contra você, contra nós todos, contra a família Sagrada, Fast Tours, mas é contra cada um, a marcação é serrada contra cada um de nós. Você pensar que nós começamos a ter problema de internet aqui e aí vários de vocês também começaram a ter problema de internet e isso está muito coincidente demais para ser coincidência. É muita coincidência, primeiro um reclamou, ah, tá, aí teve uma irmã aí que olha, o meu celular está com problema, eles não estão liberando aqui os créditos e dois, três meses reclamando da mesma coisa. de repente vários de vocês estão com problema de internet, isso não é normal. Então você vê que é assim, o demônio, ele batalha mesmo feio contra a família Sagrada, Fast, porque nós incomodamos o inferno. Então a gente não pode simplesmente olhar para o espelho logo cedo e dizer, bom, eu sou de Deus, sorriso, está tudo bem, vamos em frente. Não, está tudo bem, o Senhor está conosco, mas se prepare para a batalha de todo dia. Todo dia tem batalhas, todo dia tem guerras e olha que as batalhas são todas aí orquestradas pelo demônio, cada hora é uma coisa. Esses dias nós estávamos aqui em oração e aí então uma das nossas paroquianas reclamando lá naquela hora da noite plena segunda-feira uma batucada aí, justamente na quadra que estava lá perto da casa dela, mas uma baita de uma batucada e ela pedindo que parasse para ela poder então continuar ali rezando. E quando foi na hora da comunhão espiritual, ela vai e declara, acabou, parou, agora acabou, está em silêncio, graças a Deus, ela está pedindo orações. Então é desse jeito, segunda ou terça-feira, agora me falha exatamente o dia, mas foi agora no começo da semana, então é desse jeito, é desse jeito e tem um monte de gente aí, nós queremos ser de Deus, a gente já cai nas armadilhas do demônio, escorrega no pecado aqui e ali, imagina quem não está nem aí com o ser de Deus, aí que já surfa mesmo na maldade, surfa na maldade, escorre ser mal, então pessoas assim, se não se arrependem, já estão no inferno. Exatamente agora, a gente que faz isso já está no inferno, ou se arrepende, ou vai deslizando mesmo, surfando na onda demoníaca para o meio do inferno. E a gente nem ao menos pode dizer, coitadinho, quando vê um negócio desse, porque simplesmente está procurando aquilo que realmente é o final de todos os iníquos, de todos os ímpios, que é o inferno. Peçamos então ao Senhor que nos proteja do mal, que nos proteja do demônio, que nos proteja dessas pessoas que vêm contra nós, que nos perseguem, nos caluniam, que simplesmente querem nos destruir de alguma forma. Então vamos pedir ao Senhor que nos proteja, o Senhor é nosso socorro e proteção perante quem nós temeremos, perante ninguém. Continuemos em frente mesmo com toda e toda a firula que o demônio faz, usando inclusive essas pessoas, vamos continuar com fé e vamos continuar em frente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre que seja louvado. Evangelho, o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a nós, Senhor. Então nós estamos em São Mateus, capítulo 26, versículos 56 a 68. E Pedro ia seguindo de longe até o pátio do príncipe dos sacerdotes e, tendo entrado para dentro, estava sentado com os oficiais de justiça para verem que parava o caso. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho andavam buscando quem jurasse algum falso testemunho contra Jesus a fim de o entregarem à morte. Mas não o acharam, mesmo sendo muitos os que se apresentaram para jurar falso por não serem convincentes. Mas, por último, chegaram duas testemunhas falsas que disseram Este homem disse Posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em três dias. Então, levantando-se, o príncipe dos sacerdotes lhe disse Não respondes nada ao que estes depõem contra ti. Porém, Jesus estava calado e o príncipe dos sacerdotes lhe disse Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o filho, o Cristo, o filho de Deus. Respondeu Jesus Tu disseste Mas eu vos declaro que vereis daqui a pouco ao filho do homem assentado à direita do poder de Deus e vir sobre as nuvens do céu. Então, o príncipe dos sacerdotes rasgou as suas vestes dizendo Blasfemou Que necessidade temos já de testemunhas? Eis que aí acabais de ouvir agora uma blasfêmia Que vos parece? E eles respondendo disseram É réu de morte. Então uns lhe cuspiram no rosto e o feriram apunhadas e outros lhe deram bofetadas no rosto dizendo Adivinha-nos, Cristo, quem foi que te bateu? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Você vê, meu irmão, minha irmã Perceba que São Pedro foi atrás de Jesus Ele foi atrás de Jesus Ainda teve essa coragem de se enfiar ali no pátio para tentar ver o que estava acontecendo saber o que estava acontecendo com o Mestre Aí dos discípulos os outros todos fugiram É claro, São João conseguiu entrar porque tinha conhecimento ali dentro Mas São Pedro ficou lá fora Então foram dois nesse primeiro momento que estão acompanhando Jesus Os outros dez fugiram Mas tudo isso é para se cumprir a vontade de Deus para que a igreja não acabe não acabasse Porque se eles tivessem entrado em luta ali com os soldados todos eles seriam morridos Claro Não eram páreo para aquelas pessoas eram pescadores não tinham treino militar Então, obviamente sem desarmados também etc Tem mais um número de pessoas que vêm buscar Jesus com certeza seriam mortos e acabou a igreja Então veja a coragem de São Pedro Veja que ele ainda vai atrás de Jesus Infelizmente para se cumprir a profecia dele negar Jesus porque ele está atrás de Jesus mas o coração dele está apertado e o Senhor nosso Deus coloca nele o medo mesmo se ele chega e fala não, eu sou de Jesus mesmo pronto era morto ali no pátio Então ele vai e nega Jesus e no que ele nega Jesus simplesmente ele sai depois chorando lágrimas amargas de arrependimento durante muito tempo ele se sente muito mal arrependido culpado terrivelmente terrível durante muito tempo justamente por ter feito isso Meus irmãos e minhas irmãs percebam que quando os maus não tem do que nos acusar eles inventam foi o que fizeram com Jesus eles inventam e o que você fala é usado contra você e isso é muito comum especialmente agora nessa época que nós estamos isso é muito comum se você não fala eles mentem que você falou se você não fez eles mentem que você fez então é assim tudo para condenar você porque não interessa para eles a justiça não interessa para eles a verdade não interessa para eles nosso Deus interessa que eles acabem com você então na grande perseguição nós que estamos chegando aí daqui a pouco nisso também na grande perseguição vai ser assim vão falar dos maiores disparates contra nós e a gente dar testemunho de Deus para muitos aí será a nossa condenação mas calma porque nada vai acontecer que não seja vontade de Deus se o Senhor quiser que você seja mártir de sangue mártir de sangue você será mas se o nosso Deus quiser que você continue até a volta dele depois dos três dias de escuridão isso também vai acontecer por mais que é assim machuquem torturem etc inclusive psicologicamente que aliás tortura psicológica já acontece já somos mártires morais isso aí já está acontecendo então meus irmãos e minhas irmãs não vai ser um passeio para nós mas também não é um passeio para o demônio porque simplesmente ele está atrasado não consegue fazer do que ele gostaria se ele pudesse já tinha acabado com cada um de nós com a paróquia com os canais o Senhor não permitiu só isso e o Senhor não permitiu e não vai permitir o Senhor vai permitir as coisas acontecerem na hora certa na hora exata na hora que foi o plano dele aí então vai acontecer e nós vamos a grande maioria de nós vai sobreviver e vai ultrapassar os três dias de escuridão e essa é a boa notícia quando nós estivermos lá nos três dias de escuridão não vai ser fácil três dias rezando na frente do altar da igreja doméstica não vai ser fácil e lá fora ruídos e sons e coisas terríveis acontecendo que você não vai poder nem ver porém entenda quando você sair no quarto dia essas pessoas não estão mais aí foram todas varridas para o inferno foi feita a limpeza no mundo então que a gente procure a nossa conversão a gente procure realmente a nossa salvação que a gente procure se arrepender dos nossos pecados mesmo e se emendar para que também a gente não fique nos três dias de escuridão também a gente esteja no quarto dia para que nós estejamos no quarto dia depois de tudo de toda a ira do Senhor derramada sobre a terra louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre que seja louvado antífona do cântico evangélico bendito seja o Senhor Deus de Israel antico evangélico benedictos bendito seja o Senhor Deus de Israel porque visitou e fez a redenção de seu povo e porque nos suscitou um salvador poderoso na casa de seu servo Davi segundo que ele tinha prometido pela boca dos seus santos profetas que viveram nos séculos passados que nos havia de livrar de nossos inimigos e das mãos de todos que nos tivessem ódio para exercitar a sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto segundo o juramento que ele fez a nosso pai Abraão de que ele nos faria esta graça para que livres das mãos de nossos inimigos os sirvamos sem temor em santidade e justiça diante dele por todos os dias da nossa vida e tu menino tu serás chamado profeta do Altíssimo porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos para dar a seu povo conhecimento da salvação e para que receba o perdão de seus pecados pela profunda misericórdia do nosso Deus com que lá do alto nos enviou a visita deste sol nascente para iluminar os que vivem assentados nas trevas e na sombra da morte e para dirigir os nossos passos no caminho da paz glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém bendito seja o Senhor Deus de Israel preces oremos irmãos e irmãs pedindo as graças que nós precisamos do Senhor e digamos Senhor escutai a nossa prece por todos que nos pedem orações e por todas as intenções das caixinhas de oração nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece pelas intenções da família Sagrada Face pelas intenções de todos que estão rezando agora conosco e dos que rezarão mais tarde nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece por todos que ajudam a paróquia Sagrada Face de Tours por todos que rezam por nós por todos que nos ajudam materialmente nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece por todos aqueles que nós somos obrigados a rezar nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece pela nossa paróquia para que não caia nas mãos do anticristo nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece pelos desempregados pelos que estão doentes nos hospitais pelos que estão doentes em casa pelos que falecerem hoje e para consolo daqueles que ficarem nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece coloque as suas intenções de oração diante de nosso Senhor todos Senhor escutai a nossa prece pelos católicos pelos católicos perseguidos no Brasil e no mundo em razão da sua fé e pelo fim da situação de pandemia nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece pelo fim da situação de guerra e para que o demônio não crave suas garras nas nossas crianças nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece para que não caia sobre nós nem a fome nem a peste e para que o Senhor abrevie o tempo da prova voltando o quanto antes nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece pela nossa cura física e espiritual e pela nossa conversão nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece Pai nosso que estáis no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Senhor abençoe esse dia que começa livrai-nos das ciladas do maligno e protegei-nos dos nossos inimigos possam nossos trabalhos vos agradar e o dia transcorrer em paz sobre o manto protetor de Nossa Senhora queremos oferecer as dores e as boas ações deste dia ao Senhor pelas mãos da Virgem Maria para as almas do purgatório e para a conversão dos pecadores amém o Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal e nos conduz a vida eterna amém tudo bom meus irmãos e minhas irmãs terminamos então a oração da manhã e agora seis e meia entrou no ar do exorcismo de São Miguel Arcanjo reze por você pela sua família também pela família Sagrada Face depois às sete da manhã temos a oração à Sagrada Face e depois na continuação às nove nós temos a continuação das orações dos doze dias preliminares se você já perdeu algum desses dias ou um ou dois dias continue rezando para fazer a consagração ou a sua renovação do mesmo jeito não dê chance aí para inimigo não aí vai dizer ela está vendo mas ela já perdeu ela já não vale mais não tem nada a ver continue rezando certo e depois meio dia estaremos de volta então com a oração no meio dia dez para as três do terço da misericórdia tudo ao vivo obrigado por estarem conosco um bom e santo dia a todos vocês Deus os abençoe e salve Maria puríssima paz e bem ó Senhor fazei resplandecer a vossa face sobre nós ficai conosco Senhor em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém muito obrigado Senhor